Olá Roseli, hoje estou aqui para dar uma dica do dia dos namorados. Eu já estou casada há 48 anos, mas eu acho que atualmente o dia dos namorados está ficando tão importante que os casais precisam manter essa chama de namoro, de amor entre os dois, de respeito, sair um pouquinho. Eu acho que um casal, mesmo que ele tenha muitos compromissos, filhos pequenos e tudo, mas tem que ter uma horinha deles, um dia. Então que tal sair para jantar, comer uma pizza, só os dois, não é? Então eu acho isso aí muito gostoso, que raviva o sentimento, aquele encontro gostoso, amoroso do casal, que é tão importante. Então hoje em dia tem tantos barzinhos, não é? Cada um que cabe perfeitamente no seu bolso. Então você pode escolher uma pizza, um jantar mais chiquezinho, tomar um vinho com esse frio. Eu acho que é uma pedida ideal. Então hoje fica a minha dica para os casais aproveitarem bem o dia dos namorados, que vale a pena. É uma maneira muito legal de reacender a chama do casamento. Tchau, Roseli. Um abraço. Não deixe passar em branco. Dê um abraço, sorriso e presenteie com todas essas promoções que nós temos feito aqui no programa. Lembrando, um toque de ouro na vida deles. É muito importante. O programa acaba aqui na TV, mas continua no YouTube. Um beijo no seu coração. Segredos da Mulher Oferecimento Ágape Fonoaudiologia Rua Paraíba 537 Telefone 3722 2711 Igreja Mundial do Poder de Deus Marechal Deodoro, número 900 Clube Náutico Praia do Sol O ponto de encontro da família de fossos de caudas e região Nexo Arquitetura Arquitetos comprometidos com a sua melhor qualidade de vida Rua Cis Figueiredo 156 35 3721 9373 Costa Grisate Minérios Mineração Grisate Mineração Cogonhal Contato Grisate Arroba gmail.com Toque de ouro Joias com qualidade e bom gosto Rua Cis Figueiredo 1090 Loja 6 Para nãoørrestes Arroba gmail.com Música Legenda Adriana Zanotto